Bom dia a todos, quero cumprimentar o presidente, quero cumprimentar em nome do Sr. Jair e também todo o público presente. Gente, o que eu vou falar aqui hoje, de repente, alguém pode não poder interpretar da maneira certa, só que é assim, é uma coisa que está no dia a dia, mas a gente vê o que está acontecendo, e se falou, se falou muito em consciência negra agora, dia 20, rádio, televisão, um monte de coisa aí, muito bonito, e na realidade nada disso é verdade. Consciência negra que não pode ter racismo, que não pode ter isso, não pode ter aquilo, e é um monte de balela e de mentira, que o racismo está aí. Eu sou negro, eu já passei por várias coisas, eu sei como é que é. Também tem coisa que eu não concordo, mas eu estava lendo uma reportagem do pessoal que foi demitido em questão de pandemia, do montante, 17% a mais que foi mandado embora era negro. Eu, 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 eu estava vendo. Então assim, tem um monte de mentira aí, que fica falando que é isso, que é todo mundo igual, é mentira. Você vai no Senado, quantos negros tem? Você vai lá para a CF, quantos negros tem? Então assim, você chega numa loja, coisa linda, cadê a negra? Olha o tanto de negro que tem aí. Não, eu estou falando aqui porque eu sinto na pele, eu não estou nem aí da maneira que você vai me interpretar, entendeu? Estou falando, isso aqui é verdade, porque muitos queriam estar falando e que não pode falar, que é pesado. Hoje você faz um ato de racismo, você vai lá na delegacia, paga a fiança e vai dando risada. Entendeu? Porque você tem dinheiro. Se você foi lá e matou um tatu que você está com fome, você fica preso. Agora não importa se você maltratou uma pessoa, se a pessoa está em casa sentindo o ato de racismo, não tem problema. Paguei a fiança e está aí, vereador Eurico. Então eu estou falando o que eu sei. Eu trabalhava numa empresa que ia escolher os currículos, caçando. Negra. Eu vi isso aí, gente, eu vi. Então eu estou falando o que eu sinto, o que eu vi, cara. Então, é mentira, o monte de balela. Você vem aí, é porque é tudo igual, o direito é igual. É mentira. Está aí, gente. Aonde você vai? Você chega no Assembleia lá em Porto Vânio? É um desfile de marido. Eu fiquei olhando, falei, mas será que tem algum negrão aí, uma negra também? Acho que aqui não vem negro, não é só eu mesmo. Bacana, né? Isso é muito bom, gente. Aí, as mídias, que é todo mundo igual, jogador faz um gol, põe a mão para cima, está certo? Só que a gente que é negra, a gente sabe. Eu já senti isso aí. Estou falando o que eu já senti. Então, gente, é um monte de mentira, e, em verdade, eu estava vendo uma reportagem de uma criança que estava brincando, chegou e falou, mãe, lá na escola, eu não quero ir na escola, que eu vou brincar. Nós vamos brincar de bandido e de polícia. Só que toda a vida, os amiguinhos falam, não, você tem que ser bandido, porque o negro não pode ser polícia. Bacana, né? Bacana. Isso é de casa, de dentro da sua casa, que sai isso aí, ó. Bacana isso aí, gente. Então, eu sou negro, eu sei, e muitos queriam estar falando o que eu estou falando aqui. Não me importa da maneira que você vai me interpretar, mas eu estou falando a realidade. Bacana. Uma criança chegar na mãe e falar, não, mãe, porque eu quero ser polícia também, mas lá os amiguinhos falam que eu tenho que ser bandido, porque eu sou negro. Ó, bacana. Aí vem as mídias, e vem o... que é tudo igual. É nada, gente. Está aí. Então, sim. É uma indignação essa aí. Eu tinha que falar isso aí. Tenho certeza que tem muitos que queriam estar falando aqui, gente. Porque, mas em verdade, você vê aí, ó. Eu estava vendo outra reportagem, chegou o negro no mercado, o rapaz chegou, desceu do ônibus rapidinho, que ele estava com pressa. Ele desceu, olhou rapidão, e não achou o que ele queria no mercado. Ele saiu com pressa. O segurança foi atrás e abordou o cara. O cara chorando. Ah, mas você entrou rápido na escola, achando que você poderia ter pegado alguma coisa, né? Bacana isso aí, ó. Muito bom. Agora, a gente que é negro, a gente sabe, né? Eu já passei por isso, gente. Eu fui gerente de uma empresa. Um dia chegou um cara lá, eu estou sentado na minha mesa lá, um negão bonitão lá, o cara falou assim, quem é o gerente aqui? Falei, rapaz, ele saiu, mas daqui a pouco ele volta. Era eu o gerente. Então, gente, é um monte de mentira, um monte de inverdade, o racismo está aí 24 horas. É porque, às vezes, as pessoas querem tapar só com a pineira. Então, a minha palavra é isso aí, gente. A minha indignação é essa aí. É o que eu penso, entendeu? E muito obrigado a vocês.